Pensando em trocar os móveis, o Brick Ibirapuitan oferece para você produtos de qualidade, novos e usados, com um preço que cabe no seu bolso. Vá agora mesmo na nossa loja e compre o produto que você precisa para a sua casa. Brick Ibirapuitan, o lugar certo para você comprar. A Copa Jaime Barbosa promovida pelo Grêmio Esportivo Juvenil, nesse final de semana, chegou à sua final. Na disputa pelo terceiro lugar, a equipe do Barcelona de Guaíba enfrenta às 14h o Inter de Santana do Livramento. Já às 16h, o Grêmio Esportivo Juvenil enfrenta o 14 de julho de Alvorada, disputando a Taça Jaime Barbosa. A final da competição deve contar ainda com a presença ilustre da musa do Esporte Clube Internacional, Fernanda Pankowski. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março, você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.